A agenda de trabalho da titular da pasta da juventude e de esportos à cabinda começou a ser desenvolvida logo a sua chegada. A ministra Palmeira Barbosa foi recebida pela governadora provincial Maraquiosa, com quem manteve a encontro de cortesia. No cumprimento da sua jornada de trabalho, a ministra radiografou o estado das principais infraestruturas desportivas da província. O Estádio Nacional de Chiase, que neste momento recebe alguns trabalhos de melhoria, foi o ponto mais alto da sua visita. Acompanhada pela governadora provincial, a ministra andou pelas principais áreas do empreendimento. Não gostou do que viu e disse ser necessária a recuperação daquele que foi um dos palcos do cano 2010 em futebol acolhido pelo nosso país. Nós estamos apenas a fazer uma visita de constatação, como é que nós temos aqui o nosso estádio, porque houve uma paralisação de certa forma desde 2017. Pois também tivemos o problema do Covid também, que acabou por alterar ainda mais a situação que nós estamos a encontrar. Mas nós vamos terminar primeiro, depois nós vamos ter um encontro com o governo da província e depois ali nós iremos chegar a um consenso. A ministra da Juventude e Desportos visitou ainda o pavilhão multiuso do TAF. O mesmo, segundo os entendidos na matéria de conservação de empreendimentos desportivos, deve, o quanto antes, merecer obras de reabilitação. Palmeira Barbosa também viu o estado atual do pavilhão multiuso de Mbaca. Aqui, as obras iniciadas há mais de 12 anos nunca tiveram o seu fim.